Cadê o Guerreiro? Entrou aqui? Tô esperando a bondade do jogo. Ah, tá carregando. Olha só, você surgiu aqui agora. É isso, é o Recruta Goku. Apareceu aqui, direto do teleporte. Quando você menos esperar, eu estaria aqui. Pois é, pois é. O cara teleportou aqui na frente. É isso. É isso. Tô fazendo a negativa aqui, às 6 horas do carro. Positiva. Vamos só fazer um reconhecimento aqui. A gente tem um alarme aqui, sem visual dele. Alguém identificou esse alarme? Ó, um alarme ali. Sim, eu tô vendo que tá na mira. Tem visual dele? Sim, sim. Pode destruir. Boa. Beleza. Olha, tem uma patrulha aqui à nossa frente. Uma patrulha dupla aqui. Chego. Acabei de ver um consultor. Tem visual? Beleza. Mais ou menos 3 horas aqui da gente. Vamos acompanhar eles aqui, até eles saírem da lateral do muro. Que eu não quero nenhum disparo vazado, não. A gente tem uma área frágil na estrutura aqui. A gente pode explorar isso aqui. Mas acho que tem outra lá na frente. Ah, tem uma torre lá na frente também. Atenção, tem uma torreta. Beleza. Afonso reagrupa comigo aqui. Simão, ele vai buscar a localização. Eu acho que tem um atirador ali. Se não tiver, tem um operador. É, normalmente fica um ou dois ali. Hum, pois é. Dá uma olhada lá. Se ele estiver isolado, você já pode derrubar, inclusive. Não, só as costas aqui, ao lado. Beleza. Procura ficar sempre a minha lateral aqui. Pra poder eu ter visual de você. Pra você ficar atrás de mim, eu não consigo te ver. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos lá. Simão, vai lá. Dá uma olhada na torre. Já tem visual de alguma coisa aí? Ah, a torre foi um já. Boa. Eu vou pegar... Afonso, eu vou pegar o inimigo que está na parte de trás e você pega o que está na frente. Ok? Só um momento. Chegando. Ok. Três, dois, vai. Opa, errei. Peguei. Beleza, beleza. Você tem que avisar quando você está pronta. É, três, dois, um, né? É. No três? Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, Afonso. Estou aqui embaixo. Qual foi a arma que você pegou, Afonso? É o quê? Cara, não sei o nome, não. Peguei aqui. Dá uma olhada aí no armeiro. Vamos lá, ver lá. É uma... Fuzil de... Ah, não. Isso aqui é um fuzil de precisão, cara. Está errado. Espera aí. Só um momento. Vamos trocá-la. É, mas agora você não vai ter como trocar mais. É, nem reparei. É. Acho que eu peguei pegando aqui. Você vai ter que ficar mais recuado, porque se você disparar com essa arma ali, vai alertar todo mundo. Caramba. Eu estava com a arma certa, acho que eu nem reparei lá. Vem comigo aqui, vamos reagrupar. Tranquilo. 20 anos de curso, porra! Avançando aqui. Beleza. Posição. Ok. A gente vai invadir esse prédio aqui. Direita do galpão livre. Positivo. Nas costas aqui, à esquerda. Beleza. Beleza. Estou sem visual aqui. Não estou vendo os inimigos. Fica de olho na... Está vendo aquela porta lá no canto? Lá? Sim. Não, não era para entrar. Calma, volta, volta, volta. Volta. É só para ficar de olho naquela porta. Ela está de olho nela? Já avisei que vai dar merda isso. Sim. Pronto, fica de olho nela. Eu vou entrar e vou pegar essa porta aqui. Beleza. Ok, está limpo. Está limpa lá a porta? Está limpa. Beleza. Tem um inimigo aqui à frente, hein? Vamos com calma. Parece que ele está parado ali. Como é? Parece que ele está parado ali, desgraçado. Nem se mexe. Não tenho visual dele, não. Ele está comigo aqui. Eu tenho visual dele. Beleza. Beleza. Batido. Vem. Ok. Munição aqui. Invoadinho. Beleza. Escada. Vamos pegar a escada aqui. Positivo. Vem, vem, vem. Fica aí não, porque pode ter inimigo subindo aí. Pode vir. Fazendo as costas aqui na escada. Ok. Pode vir. Vamos sair para a esquerda aqui. Pode ter inimigo na área. Positivo. Beleza. Está limpo. Beleza. Está limpo. Está limpo aqui. Dá uma olhada lá em cima. Aqui, olha. Escada aí. Dá uma olhada lá. Está livre aqui. Posso subir? Está cobertura? Aqui embaixo está limpo. Dá uma olhada lá em cima. Limpo. Está entrando. Beleza. Beleza. Sala limpa. Não sei se tem alguma informação ou não aqui. Dá uma olhada aí. Como é que está aí, Silma? Olha a entrada. Aqui está normal. Beleza. Fiquei aqui, mano. Beleza. Eu localizei a informação. Pode descer aí, Silma. Vamos reagrupar na entrada aqui. Vocês vão ter a oportunidade de pegar eles aqui. Mas aí tem que ser um único tiro. Ok? Na cabeça. Não pode vazar. De preferência tem que ser o Afonso. Porque se for o Simão, esse disparo vai vazar. E eles vão escutar o disparo lá. Vai dar ruim. É, eu com esse revolvinho aqui. Vou pegar a arma certa. Quer uma cobertura? Dá uma olhada nessa porta que fica atrás de mim aí. Se sair algum inimigo daí, tem que ser abatido. Senão ele vai me pegar aqui por trás. Peguei. Calma. Camine. Tem uma caixa de armas aqui. Fica de olho na porta. Entraram. Dois entraram. Estou de olho na porta. Se ele sair, abate? Sim. Saí pode abrir fogo aí. Beleza. Estou fazendo a porta aqui. Beleza. E aí? Saíram? Não. Os dois que saíram, só um saiu. Voltaram ou não? Só um voltou. Beleza. Eu vou interrogar. Voltou agora o outro. Pronto. Você está brincando comigo, cacete. Já está sozinho. Se tiverem visual, pode passar fogo na bandidagem aí. Estou com a alma já. Estou fazendo... Do fundo. Pronto. Eu pego aquele que está um pouco mais isolado. Que está lá no canto. E tem dois juntos. Ok? Os dois juntos... Ah. Tem um que levantou e está na sua direção. Ó. Ali para... Estão vendo. Esses dois estão juntos. Você consegue pegar? Sim. Pronto. Então. Três, dois. Vai. Fazendo a cobertura aqui. Boa, boa. Pode regrupar. Boa. Eu vou eliminar. Boa, 0-6. Padrão. Está bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? As 12 horas aí mesmo. Aí. Espera aí, espera aí. Volta, 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 volta. É aqui mesmo. É aqui. Acho que tem um ponto de habilidade aqui para a gente. Pode voltar, pode voltar. Desce aí, desce aí. Tem um atirador ali na torre, ó. Vai aí, desce na negativa aí. Beleza, ó. Tem um atirador aqui na torre à nossa frente. O Simão vai pegar ele para a gente. Positivo. Derrubou o atirador, Simão? Boa. Boa. Temos um vilão a menos. Tem um outro inimigo aqui abaixo, ó. No olho ponto. Pode derrubar. Boa. Nossa. É útil demais. Beleza? O patrulheiro está passando lá na outra área. Lá na posterior. Lá na área sul. Acesso sul da base. Certo. Afonso, eu preciso que você avance para poder pegar aquele inimigo da guarita lá. Você tem visual dele? Da guarita. Dentro da... Dentro? Estou vendo a luz. Ele está dentro da guarita. Você vai avançar por fora da base. Não vai por dentro, não. Porque tem um patrulheiro. Pela direita aqui? Sim. Avançando. Beleza. Você avança. Vai ficar com ele na mira lá. Pelo outro lado. Por aí, não. Aí você não vai conseguir passar, não. Você tem que ir lá pelo outro lado. Pela esquerda aqui? Não. Pelo lado de fora aqui. Você estava indo pela parte de dentro. Por aqui. Ah. Positivo. Positivo. Ok? Beleza. Você fica de olho lá. Porque se a gente tiver alguma complicação aqui, eles vão chamar reforço. A unidade é tensa. Vão flanquear bem à direita da base, então. É isso? Não. Eles vêm direto pela entrada sul. Esse acesso sul. É aí que eles atacam. Não. Estão avançando. Você está avançando bem pela direita, né? Não tem o seu visual. Não, não. Eles não estão em alerta, não. Ok. Desgraçado acordou bem na hora que eu ia chegando. Ele está ao lado dos dois containers. Simão está com ele. Está com o visual com o patrulheiro, Simão? Não. Daqui a pouco você vai ter visual. Ele vai passar. Quando ele passar, você passa fogo nele. O Afonso vai pegar o cara da guarita. Contra a guarita, está do lado de fora. O patrulheiro está voltando, Simão. Fica de olho. Tem o visual no da guarita agora. Pronto. Pode passar fogo. Batido. Você está com o supressor? Meu Deus. Batido. Nossa, eu escutei um barulhão aqui. Eles estão em alerta? Ele escutou, hein? Ele está em alerta aqui. Batido. O Afonso pressionou essa arma aí, Afonso. Pega para sair. Pega para sair. Pega para sair. Esse inimigo que você falou, Simão, ele está onde? Ah, tem o visual dele já. Na frente. Está na casa agora. Beleza, tem o visual dele. Pode reagrupar com a gente aqui. Porque como a gente vai ter que entrar lá no galpão, você não vai poder acertar eles daí de longe. Vamos reagrupar e a gente vai junto. Inclusive, você tem o visual da caixa de arma lá? Da caixa de... Onde? Tem uma caixa de arma na entrada. A gente passou por ela. Reagrupa aqui que eu te mostro. Beleza, batido. Reagrupa aqui. Pode entrar, pode entrar. Fazer no corredor aqui, é? Entra aqui, entra aqui. Pode ir. Entra a cobertura aqui. Pode ir, pode ir. Aqui, pessoal. O que acontece é o seguinte. É... É porque, assim, vocês... Pessoal, para quem está assistindo aí, é... Esse é a primeira vez que a gente está jogando aqui, ok? Então, eu ainda não tive como passar uma progressão tática para eles. É porque eu estou... Eu estou indo na frente em todas. Na verdade, essa não é a forma certa de progredir em squad. A forma certa de progredir é justamente um avança, pega uma área, cobre e aí o outro avança, ok? Mas aí, como vocês ainda não têm... Não passou ainda por essa parte do treinamento, então, fica meio complicado. Acabou de passar um soldado pesado aqui. Não sei se ele vai voltar. Ó, eu vou tomar essa posição do veículo aqui. Beleza. Tem dois soldados atrás do veículo. Beleza. Pode manter a posição aí. Não precisa sair, não. Positivo. Está um pouco distante. Ele está voltando. Beleza. O ideal seria pegar ele e tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Arriscado, mas... Vamos ver se dá. Tem um... Deu. Boa. E aí? Vocês conhecem esse vacilão aqui? Beleza. Vamos embora. Escutando voz, hein? Positivo. Está cheio de inimigo aqui. Dá uma olhada aqui. Avançando. Opa. Opa. Alguém foi avistado aí. Bora. Veículo, veículo. Entra, entra. Vamos sair daqui. Vamos embora, vamos embora. Entra aí. Entrando no veículo. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Morri. Nossa. Vamos sair, sair, sair. Pegar a cobertura aqui. Peraí, peraí. Tira aberta. Peraí, peraí, peraí. Peraí se eu consigo salvar ele aqui. Vamos lá, morri. Boa, tomei tiro aqui. Só eu tô vivo, né? É, você poderia ter metido o carro por cima deles aqui, né? É. Mas enfim, é isso aí. Alguém foi avistado aí na hora de avançar. Mas era pra ter mantido a posição onde tava lá, não era pra ter vindo pro veículo, entendeu? Porque eu tava bancando a posição ali, então não precisava vocês avançarem. Aí vocês avançaram, acabaram sendo avistados, mas enfim, acontece. É isso aí. Celso, o soldado morreu. É isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí